Gradativamente, os supermercados estão aplicando medidas de segurança para proteger colaboradores e clientes. Foram disponibilizados neste supermercado máscaras, luvas e álcool gel para higienização. A gerente-geral do supermercado, Rosilei Perim, disse que o momento exige cuidados adicionais para que todos possam fazer suas compras em segurança. A gente tomou umas medidas assim, evitar o contato, ficar muito próximo um do outro, com os clientes também, a gente não está se aproximando muito, todos usando máscara, luvas. A parte da panificadora vai ficar, a maioria das coisas, embaladas para o cliente não ficar manuseando com as espátulas. Tem um balcão que a gente já retirou. Provavelmente no açougue também a gente vai passar a ter carnes embaladas, para também evitar esse contato. A professora Lia Argenton fazia as compras para a família no momento da reportagem. Ela está acompanhando tudo pela imprensa e acredita que o momento é importante, no sentido de que cada pessoa faça a sua parte. A precaução realmente é evitar sair de casa e sair o mínimo possível, né? A gente vê que às vezes as pessoas acabam saindo passear e saindo se divertir nesse tempo, né? E esse tempo não é para isso, esse tempo realmente é para ficar em casa, para cuidar dos nossos idosos, para a gente também não estar transmitindo nada para eles, né? Sobre o abastecimento, o setor supermercadista está abastecido e não há riscos de faltar alimentos. Sobre o abastecimento, o setor supermercadista está abastecido e não há riscos de faltar alimentos.